Bem-vindo ao Magazine Holistic, nesse vídeo a gente vai falar sobre o rack para TV até 47 polegadas com mesa de centro e painel, multimóveis e novare. Então se você quer um rack com a mesa de centro e o painel, esse produto ideal para você, ele está em um ótimo preço. Então você clica no link que está na descrição do vídeo que você vai ter acesso a nossa loja virtual e você pode comprar online. Então tem um espaço de TV até 47 polegadas que fixa na parede e um rack que vai ficar na frente da TV combinando perfeitamente com os móveis da sua casa. Então se você gostou, se você precisa de um desse, entra lá no site e compra online que você vai receber diretamente na sua casa. É só clicar no link que está na descrição do vídeo.